Era um porre. Eu medito há uns 12 anos e quando eu comecei era um porre. Por isso que eu criei o meu método poderoso que os meus alunos também amam. Uma aluna minha até parou de fumar graças a ele. E o melhor, se você acredita na lei da atração, esse método destrava o poder da sua mente pra você alinhar sua vibe com o que você quer e manifestar as maravilhas que você deseja. Todos os detalhes. Nada só de luz. Eu vou dar na aula grátis a lei da atração para descolados. Zen chatice! Garante a sua vaga já. Eu te espero de banho tomado com força na peruca!